Olha o Luque, ele é barrado no show. É, você tava lá, né? Ele é barrado. Você também não presta, né? O Eduardo é barrado no show. É, você tá lá, né? É legal a gente ventilar esses assuntos, como essa tragédia que rolou em Mariana, né? Os Rolling Stones, vamos dizer, que são os dois pilares máximos do rock, né? Também tem os Led Zeppelin e Pink Floyd, mas o Jimi Hendrix é muito bacana. E o Jimi Hendrix é conhecido por ser uma persona turbulenta, né? Que botava fogo na guitarra, tocou o hino dos Estados Unidos, imitando as bombas do Vietnã e o Woodstock, né? Mas ele tinha coisas muito limpas, como a pérola Little Wing, né? Eu vou fazer agora. Um, dois, 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 três. O que é isso? 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 Tudo isso no show do The Look tem, viu? É, é uma música que eu acho que tem a cara do novo trabalho, ela é bem melódica, harmônica, tem uma letra bem bacana e ela tem assim, ela tá no meio do caminho das coisas mais leves e mais pesadas que tem no disco. Tem alguns momentos acústicos como madrugada e tem alguns momentos mais pesados como oração, a dançarina tá ali no meio, certo? E faz um bom cartão de visitas, sabe? Bacana, show de bola, bacana, show de bola, vamos fazer um pedacinho e a gente finaliza com ela inteirinha aqui no grid, a programação da Esperança FM tem Fernando Deluc, dançarina. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Itápolis, certo? Itápolis. Itápolis. Próxima parada e último compromisso. É o último compromisso de dois dias e meio, né? Quer dizer, na verdade, três dias e meio, né? Porque começou com o Boerino na segunda-feira, terça, quarta e hoje comigo. E foi bem produtivo, eu acho. Espero, né, Deluc? Foi pra você? Foi, foi sim. Foi ótimo. Eu acho que pelo nível de aceitação foi muito produtivo e fora a sacanagem que você faz direto que tudo bem, a gente tem que dar desconto, né? Eu não faço nada, eu sou um anjo, eu sou um anjo. Esse cara é uma figura, anjo. Legal, não, Adriano, muito zoeira, mas muito legal. Muito zoeira, mas muito legal. Atualidade das Edições Pontos do Conquistão E aí? E aí? O que é você, Gabriel? Oi! Eu sou um especialista, sim, os outros, também. 5 anos? 6 anos? 6 anos. Eu também, mas eu estou falando. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Você avisou, Edson? Tudo bom? Está em 5 meses, olha. Ah, parabéns. Essa é a Virgínia, minha mulher. Já está filmando, né? Ah, vai aparecer na televisão amanhã. Ah, meu Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou filmado. Beleza? Tudo bom? The look now. Tranquilo. Tudo certo? Viajando pelo interior agora? Ah, pelo interior, para 4 dias, né? 4 dias. É, fazendo divulgação. Estou me encerrando aqui hoje. O que é que aqui não falta? Ah, bacana. Fazer uma semana mais ou menos, a gente teve uma tempestade aqui, e caiu um raio e danificou tudo, assim. O que é isso? Estão gravando? É, e agora, como danificou o estudo de gravação, então eles estão gravando ali agora, né? É, legal. Então a gente está improvisando aqui, nós. Vamos lá, vamos lá. Aí, legal. Está indo bem, viu, cara? Está indo bem. As pessoas estão gostando. Eu fiz um trabalho bem cuidado. Tinha um trabalho para toda a empatadinha, né? Com todas de rock. Tem o peso, mas tem umas coisas a bem. Eu, por outro lado, estou fazendo algumas versões acústicas em casa mesmo, e trouxe uma versão acústica da próxima onda que ele trabalha. A gente começa com a Cesarina, né? E acho que no começo do ano que vem vamos trocar para Sorriso, né? É. Segundo um exercício de trabalho que já vem, já vem com uma acústica. Às vezes o horário, às vezes não permite que se toque em uma música mais rock, ou no jeito da rádio, então a gente vai, a gente solta a acústica, certo? Tô de volta aqui no Manhã 107, ó. Tá curtinho, ó. Escolha de fotos, ó. Ó. É, tem visita aqui na 107 FM para receber aqui nos estúdios Fernando Deluc. E aí, tudo bom, querido? Tudo bom, Deluc? Tudo ótimo, graças a Deus, viajando bastante. É um prazer agora em Itápolis, visitando vocês, queridos da Rádio 107 FM. Que legal, que bacana. Conta aí como que vai essa andança pelo interior, divulgando o seu trabalho, a música dançarina muito boa, viu, rapaz? Olha, obrigado. Obrigado, olha, a gente tá viajando há quatro dias, estamos divulgando pelo interior e, graças a Deus, tô sendo super bem recebido. O pessoal gosta muito da história, da minha história, da história do RPM. O RPM que começou há 30 anos atrás, em 84, 85, fazendo aquele super estouro, né, no turnê Rádio Pirata, Olhar 43 e Louras Geladas. E desde então, a gente, mesmo com alguns hiatos, grandes hiatos, o RPM continua na sua formação clássica. A gente, sábado passado, fez um mega show em Ribeirão Preto, juntamente com o Roupa Nova. E recebeu um carinho muito grande do público. E agora isso vem acontecendo com os radialistas também. E isso me ajuda muito a poder mostrar, a seguir, né, não só com o RPM, mas também com o meu trabalho individualmente. Maraú, na Penínsia de Maraú, que é até perto de Itacaré. E lugares até fora do Brasil, como eu, Salvador, Costa Rica, foi sensacional. E o Peru, onde eu fui surfar a onda mais longa do mundo, em Puerto Chicana. Me ferrei, quebrei o pé lá. Mas que foi divertido, foi. Acontece. É, tudo tem um preço, né. E... Mas, assim, é isso. É um programa que não tem roteiro. E a gente... Quem a gente encontra de interessante, os músicos locais, as figuras locais, a cultura local, vai pro ar. E nessas viagens que você faz, isso ajuda você a compor suas músicas? Com certeza. Esse foi o último destino, Itápolis. E a gente rodou quase dois mil, certo? Quase dois mil quilômetros. Pra fazer esse trabalho. Que é um trabalho de... Corpo a corpo. Chegar junto. Das rádios, dos radialistas. Conhecer os caras. E... Vou te dizer, meu. O maior prazer, meu. Conheci algumas pessoas muito legais, cara. Muito legais. No geral, é uma atividade muito gostosa. O Adriano, da Top 3, muito gente fina. Então, é um trabalho que eu vou querer continuar fazendo. Pelo menos uma vez por ano, dar um giro pelo interior de São Paulo. Pra manter essa relação que faz com que você exista, né? Nas rádios, como artista. É isso aí. É isso, galera. Olha que rolê insano. Mas tudo vale a pena, porque tocar é muito bom. Faça parte da nossa nave deixando a sua impressão nas redes sociais e baixe a sonzeira. Good vibes e paz.